Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes para meninas que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Madalena Stephanie Katia Jardiele Bárbara Sibeli Lohane Tainá Carolina Suiane Vitória Andressa Angélica Letícia Rafaela Cristiane Laura Melinda Marissa Olivia Lorena Graziella Tauane Tauane Mônica Rihanna Raissa Jade O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Muito obrigado! Tchau! 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 Obrigado.